Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao último vídeo dessa disciplina de gestão da capacitação por competências. Sou o professor Tiago Dias Costa e nessa última videoaula nós veremos um pouco a respeito de como construir as trilhas. Na unidade anterior chegamos à conclusão que a primeira etapa para construir trilhas de aprendizagem é o estabelecimento do seu objetivo. O objetivo, por sua vez, deve ser derivado do mapeamento de competências da instituição e vai eleger as competências que devem ser priorizadas. Nessa unidade vamos discutir como construir as trilhas de acordo com os objetivos propostos. Por mais que na unidade anterior tenhamos visto algumas experiências a esse respeito na administração pública, nenhuma das publicações descreve com detalhes como construir as trilhas. Assim, nessa unidade em particular vamos tomar como base o modelo de construção de trilhas da Universidade Federal do Pará, correlacionando com experiências em outros órgãos públicos. Com as competências definidas como pontos de chegada devemos estabelecer que opções de aprendizagem serão empregadas para desenvolvê-las. Para a implementação do sistema de trilhas no Banco do Brasil, por exemplo, foram propostos diversas modalidades de aprendizagem para promover o desempenho e o crescimento dos seus funcionários. De um lado foram valorizados as formas tradicionais de aprendizagem, como os treinamentos presenciais, auto-instrucionais, mídia impressa, televisivos, pela web ou contratados no mercado. A próxima etapa foi identificar no ambiente social outras opções de aprendizagem disponíveis que focassem cada um dos fatores de desempenho, como estágios, bibliografia, sites, filmes, vídeos, peças de teatro, trabalhos comunitários e outros. O objetivo desse trabalho foi democratizar o acesso às informações e incentivar as pessoas a construírem suas trilhas a partir dos objetivos definidos, levando em consideração a realidade local e as preferências em termos de estilos de aprendizagem. Na Universidade Federal do Pará, as opções de aprendizagem foram identificadas por meio de consultas a servidores experientes da casa. Para quem necessita de capacitação na competência relacionamento interpessoal, por exemplo, eventos como palestras sobre assédio moral, cursos sobre relações interpessoais no trabalho e palestras a respeito de atividades de assertividade estão disponíveis ao servidor. O servidor não tem obrigatoriedade de participar de todos os eventos. A trilha básica, por exemplo, é concluída em 60 horas entre as atividades propostas. A trilha avançada, por sua vez, pode ser percorrida com 100 horas de participação nos eventos. Entretanto, a consulta aos pares nem sempre é eficaz. Quando nos deparamos com essas situações, uma outra técnica tem se mostrado promissora. De acordo com Santos e colaboradores de 2009, cada competência geral ou final a ser desenvolvida ou aperfeiçoada é composta por comportamentos ou ações intermediárias, chamadas pré-requisitos. Será através da aprendizagem desses comportamentos intermediários que ocorrerá a aprendizagem do comportamento composto por eles, ou seja, a competência geral ou final. O processo de identificação desses comportamentos intermediários é definido como decomposição comportamental. O primeiro passo para o processo de decomposição está relacionado à identificação de que unidades mais simples do comportamento deverão ser aprendidas para que o comportamento alvo, a competência final, seja alcançada. Cada classe de comportamentos poderá ser decomposta em um número grande de unidades mais simples de comportamento e cada uma dessas também poderá ser considerada uma classe de comportamentos menos abrangentes que a competência final. A identificação e explicitação dessas unidades mais simples de comportamento está diretamente relacionado ao trabalho de decomposição da competência geral ou final. Segundo Bottomet, em 1996, competências gerais, como no exemplo que está aparecendo na sua tela, dirigir um automóvel na cidade, abrangem classes de comportamentos menos abrangentes definidas como competências específicas constituintes da competência geral, como, por exemplo, arrancar com o carro. A aquisição de cada uma das competências específicas facilitará o desenvolvimento da competência final. De qualquer forma, para definirmos que opções de aprendizagem são válidas para cada trilha, devemos definir que comportamentos intermediários devem ser apresentados pelos participantes após a sua participação. Assim, é difícil imaginar, sem uma decomposição, o motivo das escolhas da trilha de atendimento ao público descrito pela figura que está aparecendo para você aí agora. As opções de aprendizagem definidas para a competência de atendimento ao público só foram possíveis de serem desenvolvidas, no caso da UFPA, com a decomposição da competência. No exemplo da figura, o comportamento mais complexo ao atendimento ao público foi decomposto em comportamentos menores, mais simples. Com a relação desses comportamentos mais simples estabelecidos, ficou mais plausível pensar em opções de aprendizagem para compor a trilha. Os quadros em branco exemplificam como isso é feito. Para definir opções de aprendizagem para a competência de atendimento ao público, precisamos, antes de mais nada, analisar a sua definição. A competência é definida como a capacidade de identificar as demandas do cidadão, respondendo-os com cortesia e clareza de acordo com os objetivos da instituição. Assim, podemos decompor essa competência em quatro grandes partes de acordo com o demonstrado pelo primeiro grau de decomposição aí na figura que está aparecendo. Podemos decompor cada comportamento intermediário de primeiro grau em vários comportamentos de segundo. Assim, no exemplo, ser cortês para a instituição é definido por quatro comportamentos de segundo grau. Um desses comportamentos é ser empático. Nesse exemplo, quando chegamos a esse nível de análise, já somos capazes de identificar opções de aprendizagem para esse fim. A analista em recursos pedagógicos do centro de capacitação da UFPA, por exemplo, se lembrou do filme Conduzindo Miss Daisy como ferramenta para desenvolver a empatia. Nesse caso, ela se lembrou de várias situações onde o protagonista teve que se colocar no lugar de seu cliente para compreendê-la. O filme deve ser visto por toda a equipe pedagógica para haver consenso a respeito das cenas que trabalham nos comportamentos-alvo. Esse consenso é essencial para o sucesso da escolha das opções de aprendizagem, pois minimiza a subjetividade desse processo de escolha. O mesmo foi feito com as demais opções de ensino, com exceção dos cursos. Os vídeos, livros, filmes, artigos e demais opções não tradicionais de desenvolvimento são avaliados por dois ou mais atores. Esses atores, possivelmente analistas pedagógicos, responsáveis pelo desenvolvimento das trilhas, devem chegar a um consenso a respeito da validade do material analisado. A definição das opções de aprendizagem constitui mais de 70% do trabalho de construção de uma trilha. Entretanto, o trabalho ainda não acabou. Veremos a seguir mais duas frentes necessárias para a construção de trilhas. A definição dos recursos necessários para cada opção de aprendizagem é a próxima fase da construção de trilhas. Essa fase é simples, mas merece alguns cuidados, principalmente no quesito de viabilidade. Assim, ao prever em sua trilha um filme, é importante que seus direitos de uso sejam respeitados. Soluções como Netflix e outros canais de streaming, por exemplo, exemplificam ferramentas baratas e com muito conteúdo para esse fim. Ao prever livros em sua trilha, é importante verificarmos com a biblioteca na instituição se o mesmo está em seu acervo ou se pode ser adquirido. Da mesma forma, alguns artigos podem não ser de fácil acesso ao servidor. Dessa forma, recomendamos o emprego de artigos que estejam na plataforma CAPES, que são de fácil acesso. O uso de vídeos prevê acesso a canais como YouTube. Por mais simples que pareça a tarefa, é importante avaliarmos a qualidade da internet na localidade em qual o aprendiz está lotado. Muitos campos da UFPA, por exemplo, ainda não contam com uma internet de qualidade suficiente para realizar download de vídeos. Os cursos devem prever salas adequadas na localidade em que essas atividades são previstas. Mais do que isso, quanto mais cedo prevermos a oferta dessa modalidade de aprendizagem, mais barata para instituição ela se torna. Na UFPA, temos usado com muito sucesso facilitadores internos. Esses facilitadores são servidores da casa, com grau de domínio máximo numa determinada competência, que é preparado pelo nosso centro de capacitação para ser mais didático. Dessa forma, não só reconhecemos institucionalmente o seu desempenho diferenciado, quanto também garantimos a gratificação de curso e concurso para esse servidor. Com todos os objetos de aprendizagem devidamente levantados, estamos prontos para distribuí-los em nossas trilhas de aprendizagem. Nesse momento, é importante que agrupemos todas as opções por objetivos instrucionais. Conforme demonstrado nessa figura, somos capazes de observar que, por mais que as trilhas A, B, C e D pareçam muito diferentes, elas estão ligadas pelos mesmos objetivos instrucionais. A distribuição das opções de aprendizagem pode ser realizada utilizando diferentes recursos e diferentes critérios. Em minha experiência, entretanto, carga horária e modalidade de aprendizagem são as principais. De qualquer forma, é muito interessante que a distribuição seja feita pelos objetivos instrucionais de acordo com a figura que está aparecendo aí. Esse cuidado garante que, quando os servidores forem navegar pelas trilhas, a instituição tenha mais condições de orientá-lo nesse processo. O cronograma de navegação estabelece o período que aquele passo na trilha estará à disposição do servidor. O primeiro passo nessa fase para definir o cronograma é estabelecer qual é o período em que toda trilha deve ser traçada. Assim, vamos imaginar que uma trilha para o desenvolvimento de uma competência deve ser toda percorrida no período de um ano. A partir dessa decisão, o prazo para execução de cada passo pode ser definido. Passos que envolvam vídeos, leitura de livros, artigos, filmes e cursos à distância podem ter cronogramas mais alargados. É desejável que o servidor tenha uma maior flexibilidade em suas escolhas. Um curso à distância que esteja aberto a ele por um período de dois meses, por exemplo, garante que ele consiga fazer suas escolhas sem que uma opção de aprendizagem inviabilize a outra. Por outro lado, se definimos a leitura de um livro e um curso presencial no mesmo período para serem cursados, nós estamos praticamente eliminando a possibilidade da escolha do servidor. É importante lembrar que a flexibilidade da trilha é justamente o que a faz tão interessante. Tradicionalmente, as opções de aprendizagem que possuem um cronograma mais definido em uma trilha são justamente as ações presenciais. Palestras, congressos, cursos presenciais e oficinas se encaixam nessa modalidade. Por mais que seja esperado que todas as ações tenham data definida para começar e acabar, e são ações mais curtas, é importante que a escolha de datas seja feita com cuidado. Meses onde os servidores tradicionalmente estão de férias, por exemplo, devem ser evitados. O termo navegação proposto por LeboDef designa justamente o ato de escolher, entre diferentes opções de aprendizagem disponíveis em uma trilha, aquelas que melhor respondem às suas expectativas e às necessidades da instituição. Essa deve ser escolhida pelo servidor, mas com contínuas orientações por parte da instituição. Suponhamos, por exemplo, que um servidor seja tão essencial ao seu setor que não consegue participar de nenhum curso presencial. Cabe à instituição, então, sugerir, nesse caso, possibilidades de trilhas que possam ser percorridas à distância. Para entender esse exercício de navegação, vamos empregar, como exemplo, essa figura. Essa figura exemplifica uma trilha simples composta por três possibilidades. A primeira delas, trilha A, é composta por dois cursos presenciais de 20 horas e um vídeo de 15 minutos. A trilha B, é composta por dois cursos à distância e um vídeo. A terceira trilha, trilha C, é composta por dois livros e um vídeo. No caso do nosso servidor que não pode ser liberado do trabalho participar de cursos presenciais, ele poderia, muito bem, optar por trilhas mais autônomas, como a trilha B e a trilha C. Entretanto, essa escolha deve ser baseada em questões individuais. Um elemento que deve ser considerado nessa decisão, por exemplo, é a intimidade que o servidor possui com ferramentas computacionais. Se esse servidor tem dificuldades em operar um computador, a trilha C com os cursos à distância não seria muito recomendada. Não se esqueçam de fazer nossos exercícios. Essa é a nossa última aula. Eu me despeço aqui. Nos vemos em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri